Eu tô ficando impressionado com o que fala essa mena, sabe? Eu tô ficando impressionado com o que fala essa mena, sabe? Ela tirou pra dar cheque pra botar na boca Ela tirou pra dar cheque pra botar na cheque Ela tirou pra dar cheque pra botar na boca Ai, que mena, sabe? Ela tirou pra dar cheque pra botar na boca Ela tirou pra dar boco 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 Ai, que mena, sabe? Ela tirou pra dar boco Ela tirou pra dar boco Mas se eu fosse um talento, sou ofegante, vou se percebendo Bote uma tranta, saposa safada, quero tratada de lenteada Mas tua mãe não usa agora, quero você só com a minha chave Bota que bota, bota que bota, quando gozar você gosta Só na chota, só na chota, só na chota, só na show Só na chota, só na chota, só na chota Só na chota, só na show, só na chota Fica de quadro, olha pra trás, é bola pro macho Fica de quadro, olha pra trás, é bola pro macho Fica de quadro, olha pra trás, é bola pro macho Fica de quadro, olha pra trás, é bola pro macho Fica de quadro, olha pra trás, é bola pro macho Fica de quadro, olha pra trás, é bola pro macho Fica de quadro, olha pra trás, é bola pro macho Fica de quadro, olha pra trás, é bola pro macho Fica de quadro, olha pro macho Fica de quadro, olha pra trás, é bola pro macho Fica de quadro, olha pra trás, é bola pro macho